que tem na pauta de hoje projetos de primeiro e segundo turno. Vamos acompanhar. O secretário proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 15ª reunião extraordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 8 de junho de 2022. Às 9 horas e 39 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Charles Santos, segundo secretário, a DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, com apreciação da matéria constante na pauta. Anunciada a votação em turno único do projeto de resolução número 185 de 2022, o presidente informa ao plenário que, nos termos do inciso 4º do artigo 3º da deliberação número 2.781 de 2022, designou o relator da matéria o deputado André Quintão, o qual emite seu parecer. A seguir, é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de resolução 185 de 2022. Ato contínuo, a presidência designa relator do parecer de redação final do projeto de resolução número 185 de 2022, o deputado André Quintão, o qual emite seu parecer. Na sequência, é submetido à votação nominal e aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 185 de 2022. Cumprindo o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de logo mais às 10 e às 18 horas. Nos termos dos editais de convocação e, para a ordinária de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria que consta na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação da matéria constante da pauta. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2516 de 2021, deputado Duarte Bechir, que autoriza o poder executivo a adorar ao município de Alagoa o imóvel que especifica. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal, solicito aos deputados que acessem, por gentileza, a plataforma do Cileges. Vamos iniciar agora as votações da segunda reunião do dia, primeira, essa reunião extraordinária. Vamos votar o projeto de lei número 2516 de 2021 do deputado Duarte Bechir. Vamos submeter à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Bom, este é o primeiro projeto desta reunião. É o projeto de lei 2516 de 2021, de autoria do deputado Duarte Bechir. É uma matéria que tramita em segundo turno e é um projeto de doação de imóvel. O projeto autoriza o poder executivo a doar ao município de Alagoa, que fica no sul de Minas, um imóvel com área de 360 metros quadrados. Fica na rua Praça Anísio Mendes da Fonseca e vai se destinar a um funcionamento de um posto de saúde. Se esse não for o uso em cinco anos, o imóvel passa então a voltar ao patrimônio do Estado. Os deputados fazem a chamada, a votação em primeira chamada, num processo semipresencial a deputados aqui no plenário e também acompanhando pela plataforma Cileges. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando agora em segunda chamada. O projeto de lei 2516 de 2021 é um projeto que tramita em segundo turno. Tem o deputado Duarte Bechir como autor. É um projeto de doação de imóvel. Ele autoriza que o governo do Estado doe ao município de Alagoa, no sul de Minas, um imóvel com área de 360 metros quadrados. Fica na Praça Anísio Mendes da Fonseca. É um lugar onde hoje funciona um posto de saúde. Segundo o prefeito, na defesa do projeto, encaminhada ao deputado, essa é uma unidade de saúde que já é mantida pelo município, então o que se pretende com esse projeto é uma regularização registral de domínio. Se em cinco anos esse não for o uso, o imóvel volta a pertencer ao governo do Estado. Votaram sim 49, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.644, de 2016, da deputada Ione Primeiro, que cria no Estado o programa Parada Segura para mulheres em horário noturno no itinerário dos ônibus de transporte coletivo urbano. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 3 que apresenta e pela rejeição dos substitutivos nº 1 da Comissão de Justiça e 2 da Comissão dos Direitos da Mulher. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação na forma do substitutivo número 3 da Comissão de Transporte. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 3. Em votação. Os deputados votam neste momento o projeto de lei 3.644 de 2016. É o projeto da deputada Ione Pinheiro, que tramita em primeiro turno. Ele cria no Estado o programa Parada Segura. A ideia original era que as empresas de ônibus de transporte público e coletivo permitissem o desembarque de mulheres em horário noturno, fora dos pontos de ônibus existentes, sem alteração do itinerário da linha. Durante a tramitação houve várias discussões e o novo texto passou a incluir todos os usuários do transporte coletivo, independentemente do gênero. A ideia que se teve é que essa inclusão não deixaria as mulheres assistidas e também não interferiria na eficácia da medida. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem então votando. O segundo projeto da nossa pauta de hoje é o projeto da deputada Ione Pinheiro. É o 3.644 de 2016. Matéria que tramita ainda em primeiro turno. E que cria no estado o programa Parada Segura. Como eu disse, a ideia original era uma política voltada para as mulheres, para que elas pudessem desembarcar no horário noturno, fora dos pontos de ônibus existentes, uma medida de segurança. Durante a tramitação passou-se a incluir todos os usuários do transporte coletivo, independentemente do gênero. E vale lembrar que isso vai valer para os transportes que são gerenciados pelo estado. Então é o intermunicipal rodoviário e o metropolitano. O projeto também permite que isso se aplique aos finais de semana e feriados. Foi a outra alteração do substitutivo número 3 que chega ao plenário. Votaram sim 50, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 3. Com a aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados os substitutivos 1 e 2 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5.240, do deputado Antônio Carlos Arantes, que dispõe sobre a política estadual do biogás e biometano e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Minas e Energia opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 2 da Comissão de Minas e Energia. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos. Encerça a discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, novos colegas, eu não vou ver o projeto todo não, porque é muito grande, mas só rapidamente, só comentando sobre o projeto, onde a gente, no nosso projeto, institui uma política estadual do biogás e do biometano e demais produtos e direitos derivados da decomposição, direitos de decomposição de matéria orgânica, biodigestão, a qual estabelece princípios, regras, obrigações, instrumentos de organização, incentivos, fiscalização e apoio à cadeia produtiva, integradas ou não, visando o enfrentamento das mudanças climáticas e a promoção do desenvolvimento regional com sustentabilidade ambiental e econômica. Só a palavra, né? Desenvolvimento, sustentabilidade ambiental. Ou seja, e também econômica e social. É um projeto que abrange todas as áreas e tem um papel fundamental. E é onde, após a aprovação desse projeto, você passa a ter, quem fazer essa utilização, a implantação, poderão ter uma série de benefícios, entre eles, créditos tributários, que é muito importante para viabilizar economicamente determinados projetos. E também, na parceria com o Poder Público, poderá ter a adição de um percentual mínimo de biometano ao gás canalizado distribuído no território do Estado de Minas Gerais. Ou seja, tem um baita mercado aí pela frente. Aquisição de energia elétrica gerada a partir do biogás, né? Aquela pessoa que produziu o biogás, vai poder vender para as concessionárias de energia. Também a aquisição de biometano para abastecimento da frota de veículos oficiais. O Estado vai poder adquirir esse biometano para os veículos oficiais. Aquisição de certificado de descarbonização, que é o CNBIOS, né? É fundamental também, porque hoje, se você produzir aí um ativo ambiental, você vai poder transformar isso monetariamente em recursos, né? E também a criação de linhas de financiamento na agência financeira estaduais. Então, você vai poder também buscar aí, exemplo, do BDMG, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que são órgãos oficiais do Estado, né? Públicos, né? Você vai poder buscar financiamento. Ou seja, tem muitos benefícios, é bastante extenso o projeto, mas, de forma resumida, mostrando a importância da utilização do biogás e do biometano, que muitas vezes passa de... Muitas vezes não, que não vão tirar problemas ambientais e transformando em soluções ambientais. Exemplo aí, as granjas de suínos, confinamentos de bois, indústrias de alimentos, indústrias de um monte de coisa aí que tem aí determinados resíduos que poderá transformar em gás, tendo aí o incentivo. Muito obrigado. Não há outros oradores inscritos. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Os deputados votam, neste momento, o projeto 5.240 de 2018, do deputado Antônio Carlos Arantes, matéria que tramita ainda em primeiro turno e que trata da política estadual do biogás e do biometano. O biogás é um gás que vem da decomposição de produtos, de resíduos orgânicos, e o biometano é um combustível que vem da purificação do biogás. É disso que trata este projeto. A política citada e defendida aqui pelo deputado Antônio Carlos Arantes traz os princípios, as regras, as obrigações, os instrumentos de organização, de incentivo, de fiscalização e de apoio às cadeias produtivas para a promoção do desenvolvimento regional com sustentabilidade socioambiental. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando. O projeto 5.240 de 2018 é o projeto da política estadual do biogás e do biometano, apresentado pelo deputado Antônio Carlos Arantes, matéria que tramita em primeiro turno. O parecer que chega ao plenário para votação é do substitutivo número 2. Esse novo texto trouxe a cadeia produtiva do biogás e do biometano. Também listou os objetivos da nova política e destaca o incrementar em bases econômicas, sociais e ambientais a participação do biogás e do biometano na matriz energética estadual, a sinergia na gestão eficiente dos resíduos sólidos e geração de energias renováveis. Também tem o enfrentamento das mudanças climáticas, o desenvolvimento tecnológico voltado à produção do biogás e do biometano, enfim, ações implementadas, então, pela política estadual do biogás e do biometano. Votaram, sim, 47, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 494, de 2019, deputado Tiago Cota, que cria o polo mineiro de incentivo à suína cultura e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as emendas números 1 e 2 que apresentam. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Agropecuária. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos em certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1, salve, emendas. Em votação. Os deputados votam neste momento o projeto do deputado Tiago Cota. É o 494, de 2019, matéria que tramita em primeiro turno e que cria o polo mineiro de incentivo à suína cultura e da outras providências. Originalmente, esse projeto criaria o polo na região do Vale do Piranga e reuniria os municípios de Ponte Nova, Rio Doce, Barra Longa, Guaraciaba, Acaiaca, Urucânia, Jequeri, Guaraciaba, Santo Antônio do Grama, Piedade de Monte Nova, Oratórios, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca e Amparo da Serra. Com a tramitação, trocou-se os municípios por incluir os municípios da região intermediária de Ponte Nova. É só para adotar a definição que é usada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando o projeto 494 de 2019 do deputado Tiago Costa. Registro o voto sim do deputado Arlen Santiago no projeto de lei 5240. É o projeto que cria o polo mineiro de incentivo à suína cultura e da outras providências. O substitutivo, então, trocou os municípios mencionando a região intermediária de Ponte Nova para adotar uma definição usada pelo IBGE. Essa é a base geográfica que também o governo do estado usa. Então, não vai divergir muito da proposta original do projeto. Para que se entenda a importância desses municípios, o rebanho na região tem 1 milhão e 100 mil cabeças, segundo os dados de 2019 da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O projeto traz os objetivos do polo e também as diretrizes a serem adotadas pelo poder público na sua implementação. Votaram sim, 48, senhoras e senhores deputados. Não, eu voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicadas as emendas números 1 e 2 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1.248 de 2019, deputado Inácio Franco, que acrescenta o artigo 2º à lei nº 21.735, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a Constituição de Crédito Estadual Não Tributário, fixa critérios para sua utilização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Quinto projeto da pauta de hoje é o 1.248 de 2019, matéria do deputado Inácio Franco, que tramita em primeiro turno e que traz a determinação, a prescrição de processo administrativo paralisado por mais de 3 anos. Esse projeto determina que na administração pública estadual, direta, autárquica e fundacional, se após 5 anos de apuração de ação ou omissão, num processo administrativo, o trâmite estiver parado, o processo passa a ser prescrito. Então, a diferença desse projeto é isso, que ele propunha esse prazo de 3 anos. A proposta do autor é mudar para que uma vez iniciado o processo administrativo, pendente de despacho ou julgamento, passe a ser a prescrição, a requerimento do interessado a contar a partir da intervenção da defesa administrativa. Segunda chamada de votação. Em votação, solicito às deputadas e deputadas a atenção para a votação do projeto de lei número 1.248 de 2019. Este é o projeto do deputado Inácio Franco, tramita em primeiro turno ainda, é o 1.248 de 2019. Ele trata da prescrição de processo administrativo paralisado por mais de 3 anos. Originalmente, a ideia era esse prazo, 3 anos, mas durante a tramitação passou-se para 5 anos. Então, o novo texto prevê que fica prescrito o processo administrativo, que se mantenha paralisado por mais de 5 anos, seguidos por inércia da administração pública, pendente de ato que objetive seu impulsionamento oficial ou decisão. Também foi acrescentado no projeto, durante a tramitação, que não vai valer, não serão computados para fins de reconhecimento da prescrição, os períodos de paralisação relativos aos processos administrativos pendentes até o início da vigência da nova lei. Votaram, sim, 43 senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Está aprovado o projeto. Registro o voto, sim, do deputado Arlen Santiago. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1.424 de 2020, da deputada Beatriz Serqueira, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o encontro dos povos do Grande Sertão Veredas, a Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda nº 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1 que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos em certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo nº 1, salve, emenda. Em votação. Este é o projeto da deputada Beatriz Serqueira, é o 1.424 de 2020, o que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o encontro dos povos do Grande Sertão Veredas, matéria que tramita ainda em primeiro turno. O encontro dos povos do Grande Sertão Veredas é uma festa realizada na segunda semana do mês de julho no município de Chapada Gaúcha. E tem o intuito de divulgar e conservar as tradições dos povos do sertão, bem como as suas comidas típicas, as danças de rodas e também artesanatos. Esse encontro dos povos também recebe caminhantes do Caminho do Sertão, que é um caminho ecoliterário, em que os caminhantes percorrem um percurso de Sagarana até o Parque Nacional Grande Sertão Veredas e dá 187 quilômetros, eles fazem a pé. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando o sexto projeto da nossa pauta de hoje. É o projeto da deputada Beatriz Serqueira. É o projeto que trata, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o encontro dos povos do Grande Sertão Veredas. É o projeto de lei 1424, de 2020, tramita ainda em primeiro turno. Eu falava do encontro dos povos do Grande Sertão Veredas. É uma festa que é realizada no município de Chapada Gaúcha e que tem o objetivo de conservar as tradições dos povos do Sertão. Falei do Caminho do Sertão, que é um caminho ecoliterário. São 187 quilômetros a pé. E é um encontro que reúne todos os povos da região numa festa que valoriza os costumes, os povos tradicionais, numa grande comemoração. Então, a ideia é torná-lo de relevante interesse cultural de Minas Gerais. Votaram, sim, 43, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não. Votaram em branco três deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicados a emenda número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2765, de 2021, do deputado Cristiano Silveira, que altera o anexo 5 da lei número 18.030, de 12 de janeiro de 2009. Inclui a Bolsa Municipal para Atletas Amadores nos critérios de pontuação para fins de cálculos do recebimento do ICMS esportivo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Esporte opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Esporte. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, inserce a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto, salve emenda. Em votação. Deputados votam neste momento o projeto de lei 2765, de 2021, é do deputado Cristiano Silveira, tramita em primeiro turno e é um projeto que inclui a Bolsa Municipal para Atletas Amadores nos critérios de pontuação para fins de cálculo do recebimento do ICMS esportivo. É uma proposição que deriva da lei Robin Hood, a lei que estabelece os critérios para distribuição pelo Estado da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS que cabe aos municípios. Entre esses critérios está o ICMS esportivo, que tem o objetivo de incentivar e de fomentar a prática esportiva nos municípios mineiros. O objetivo do projeto de lei é modificar a tabela das atividades esportivas para incluir a Bolsa Municipal para atletas amadores nos critérios de pontuação para fins de cálculo de recebimento do ICMS esportivo. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando no projeto de lei 2765 de 2021 do deputado Cristiano Silveira, matéria que tramita em primeiro turno e que inclui a Bolsa Municipal para atletas amadores nos critérios de pontuação para fins de cálculo do recebimento do ICMS esportivo. O objetivo do projeto de lei, então, é modificar a tabela das atividades esportivas para incluir a Bolsa Municipal para atletas amadores nos critérios de pontuação para fins de cálculo do recebimento do ICMS esportivo. O texto estabelece que os valores destinados a cada município serão calculados de acordo com a relação percentual entre as atividades esportivas desenvolvidas pelo município conforme os elementos que estão na tabela das atividades esportivas. Votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, votou em branco um deputado. Portanto, está aprovado o projeto salve emenda. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Aprovado o projeto, os deputados agora votam a única emenda que foi feita ao projeto 2.765 de 2021. É o projeto do deputado Cristiano Silveira, a matéria que tramita em primeiro turno e que inclui a Bolsa Municipal para atletas amadores os critérios de pontuação para fins de cálculo do recebimento do ICMS esportivo. No projeto tem as tabelas de atividades esportivas e ali são discriminadas as atividades que os municípios podem realizar para pontuar no índice do ICMS esportivo. Tem lá, por exemplo, atividades de futebol amador, xadrez na escola. Vale lembrar que essa Bolsa já é uma realidade em diversos municípios mineiros. Pirapora já implementou, Nova Lima, Pedro Leopoldo. É um instrumento de incentivo e de suporte para os atletas amadores. Segunda chamada de votação. Em votação, solicito as deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges para a votação do projeto de lei de número 2.765 de 2021. Cito a atenção de todos para que possamos votar o projeto de lei 2.765 de 2021. Apesar de ter falado do projeto, na verdade, os deputados votam uma emenda a esse projeto. É o projeto 2.765 de 2021 do deputado Cristiano Silveira. Já foi aprovado anteriormente. Essa emenda que os deputados votam neste momento é apenas uma emenda de redação. Ela substitui o termo Bolsa Atleta Amador por Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. O objetivo é viabilizar a pontuação automática dos municípios que são beneficiários do programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico Estadual nas modalidades olímpica e paralímpicas. É só uma mudança de redação essa emenda. Votaram, sim, 38, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não. Votou em branco, um deputado. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.180 de 2021. Deputado Elita Arquino, que declara patrimônio cultural e material do Estado o doce de leite produzido em Patos de Minas. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do Instituto de Número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do Instituto de Número 1 da Comissão de Justiça com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo número 1. Salve, emenda. Em votação. Os deputados agora votam. O oitavo projeto da nossa pauta de hoje é o projeto 3.180 de 2021 do deputado Elita Arquino. Ele declara patrimônio cultural e imaterial do Estado o doce de leite produzido em Patos de Minas. É o doce de leite pastoso Copatos produzido então no Patos de Minas, município do Alto Paranaíba. Ele fica então declarado como patrimônio cultural e imaterial do Estado. Essa declaração, para que você possa entender, tem o objetivo de registrar, de enaltecer e também de preservar a difusão das práticas historicamente relacionadas à fabricação e ao consumo do doce de leite pastoso em âmbito estadual. E aí cabe ao Poder Executivo as ações, as medidas para registro desse bem cultural. Segunda chamada de votação em votação Os deputados seguem votando agora já em segunda chamada o projeto de lei 3.180 de 2021 é do deputado Elita Arquino matéria que tramita ainda em primeiro turno e que declara patrimônio cultural e imaterial do Estado o doce de leite produzido em Patos de Minas, município do Alto Paranaíba. É o doce de leite pastoso Coopatos. A ideia então é preservar a difusão das práticas relacionadas à fabricação e ao consumo do doce de leite produzido então nesse município. O poder público, o governo do Estado então vai adotar as medidas cabíveis para esse registro e durante a tramitação houve apenas mudanças de redação. Trocou-se o termo modo de fazer por processo de fabricação. Deixou um pouquinho menos mineirinho só o texto. Uma alteração de redação. votaram sim 45 senhoras e senhores deputados não houve voto não três votos em branco portanto está aprovado o substitutivo número um salve emenda em votação a emenda número um comparecer pela aprovação em votação Aprovado o projeto 3180 de 2021 matéria do deputado Elitar Quínio aprovado em primeiro turno anteriormente os deputados votam agora a única emenda que foi apresentada é também uma emenda de redação não há alteração no mérito esse é o projeto que declara o doce de leite pastoso copatos que é feito no município de Patos de Minas aqui no Alto Paranaíba como patrimônio cultural e imaterial do estado Registro voto sim da deputada Ana Paula Siqueira no substitutivo número um A intervenção do presidente é para lembrar que os deputados votam por meio de uma plataforma online é o Cileges então ele faz o registro da deputada no projeto anterior é uma votação que acontece sem presencial alguns deputados estão aqui no plenário da assembleia e outros acompanham via Cileges por isso as intervenções do presidente durante a votação Segunda chamada de votação em votação Os deputados seguem votando a emenda número um que foi feita ao projeto 3.180 de 2021 é o projeto que declara o patrimônio cultural e material do estado o doce de leite produzido em Patos de Minas é o doce de leite pastoso Copatos é o projeto 3.180 de 2021 do deputado Elitar Quínio solicito as deputadas deputados atenção na votação estamos com um quórum muito justo para a votação dos projetos é apenas uma emenda de votação que está sendo votada neste momento o projeto já foi aprovado anteriormente é um projeto que pretende portanto incentivar as práticas de consumo e também de produção do doce de leite pastoso no caso desse doce de leite produzido em Patos é o doce de leite Copatos que passa então a ser patrimônio cultural e material do estado caso seja sancionada a lei votaram sim 40 senhoras e senhores deputados não houve voto não dois deputados votaram em branco está aprovada a emenda número um discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.248 de 2021 deputado Charles Santos que autoriza o poder executivo a receber doações de vidros blindados para as viaturas das polícias civil e militar a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta a comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo dois que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número dois da comissão de segurança pública em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número dois em votação agora os deputados votam o projeto 3.248 de 2021 é o projeto do deputado Charles Santos e é o projeto que autoriza o poder executivo a receber doações de vidros blindados para viaturas das polícias civil e militar essa era a proposta original durante a tramitação foi ampliado também para viaturas do sistema prisional a ideia é que todos aqueles que pretendam fazer doações de vidros de blindagem para o governo do estado faça diretamente na secretaria de segurança pública durante a tramitação foi passado para ser plague depois de ouvir a secretaria também de justiça e o poder público poderá autorizar a inserção do nome doador do objeto no vidro da viatura doada segunda chamada de votação em votação esse é o projeto então 3.248 de 2021 é o projeto do deputado Charles Santos o que autoriza o poder executivo a receber doação de vidro blindado para a viatura da polícia civil e militar e também do sistema prisional a receber doações esses vidros durante o projeto então os interessados em doar esses vidros para as viaturas encaminham as propostas à secretaria de segurança pública explicando qual que é o objetivo do patrocínio se é uma colaboração um convênio e de acordo com o autor há várias empresas dispostas a fazer essa doação e a ideia do projeto é facilitar esse intercâmbio entre elas e o governo do estado é facilitar que cheguem até as viaturas esses vidros à prova de balas votaram sim 47 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.732 de 2022 do deputado Bartô e Cleitinho Azevedo que altera a lei número 14.167 10 de janeiro de 2002 que dispõe sob adoção no âmbito do estado do pregão como modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências a comissão de justiça concorre pela constitucionalidade do projeto a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto e esta presidência coloca em discussão o projeto como não há oradores inscritos encerramos a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação projeto em votação este é o projeto dos deputados Bartô e Cleitinho Azevedo tramita em primeiro turno é o 3.732 de 2022 é o último projeto da nossa pauta de hoje esse altera uma lei para vedar aquisição de bens de luxo para suprir as demandas das estruturas dos poderes do estado essa é a proposta original a ideia é que os órgãos da administração direta dos poderes do estado também as autarquias as fundações públicas as empresas públicas de um modo geral sociedades de economia mista entidades controladas direta ou indiretamente pelo estado das deputadas que estamos com o coro justo para a votação do projeto de lei número 3.732 de 2022 dos deputados Bartô e Cleitinho Azevedo segunda chamada de votação em votação solicito a atenção das deputadas deputados para a votação de importante projeto projeto de lei número 3.732 de 2022 estamos com o coro apertado solicito a atenção de todas e de todos a observação do presidente é que o coro está apertado neste momento ou seja é exigido um número mínimo de presentes no plenário no caso é necessário que haja 39 deputados para que o projeto possa ser votado os deputados estão votando numa votação missa alguns semipresencial alguns aqui no plenário da assembleia outros acompanham via plataforma silégios o deputado então o presidente da assembleia pede atenção para o coro para que eles registrem a presença no sistema senão o voto não é computado e por isso a observação esse é o projeto que veda a aquisição de bens de luxo pelo estado votaram sim 45 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o parecer vamos passar agora a discussão e votação de pareceres de redação final solicita as deputadas deputadas atenção para que possamos logo enviá-los ao executivo parecer de redação final do projeto de lei de número 420 de 2019 deputado doutor Jean Freire em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação informa ao plenário que faremos chamada única de 45 segundos para a votação dos pareceres portanto solicito atenção de todos para que possam votar dentro do tempo estabelecido é o presidente explicando que em votação de pareceres de redação final em vez de haver duas chamadas como ocorre durante a votação dos projetos de lei vai haver uma só de 45 segundos então os deputados votam neste momento o parecer de redação final é o texto final do projeto de lei 420 de 2019 aprovado o texto final o projeto é então encaminhado para o governador para sanção ou veto votaram sim 29 senhoras e senhores deputados não voto não votou em branco um deputado portanto está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei de número 1033 de 2019 deputado da Arlen Santiago em discussão parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação Os deputados seguem votando um parecer de redação final é o texto final do projeto de lei 1033 de 2019 ele é o projeto que dá ao município de Arinos o título de capital estadual do Baru e dá outras providências é a matéria do deputado Arlen Santiago que os deputados votam neste momento o texto final para encaminhá-lo ao executivo para sanção ou veto votaram sim 34 senhoras e senhores deputados não houve voto não votou em branco um deputado registre-se está aprovado ou parecer parecer de redação final do projeto de lei de número 2516 de 2021 deputado Duarte Bixir em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação mais um parecer de redação final desta vez é do projeto de lei número 2516 de 2021 é o projeto de lei do deputado Duarte Bixir autoriza o poder executivo a doar ao município de Alagoa o imóvel que especifica esse foi um projeto que foi votado nesta reunião que nós acompanhamos hoje foi o primeiro projeto da nossa pauta de hoje ele determina que esse imóvel será usado para um funcionamento do posto de saúde na verdade esse posto já existe o município quer então só fazer uma regularização da situação de registro deste imóvel votaram sim 32 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado ou parecer parecer de redação final do projeto de lei de número 2767 de 2021 deputado Elita Aquino em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação agora os deputados tem 45 segundos para votar a redação final do projeto de lei 2767 de 2021 era um projeto do deputado Elita Aquino que trata do refinanciamento de créditos estaduais refinanciamento de dívidas do estado para que você entenda a redação final é a versão do projeto de lei depois que foi aprovada em segundo turno pelo plenário ou seja com todas as emendas que porventura foram apresentadas e revisadas também com as correções de texto adequação de técnica legislativa os deputados fazem então essa votação desse texto para encaminhá-lo ao governador do estado votaram sim 29 senhoras e senhores deputados votou não um deputado não houve voto em branco portanto está aprovado ou parecer parecer de redação final do projeto de lei de número 2837 de 2021 deputado Marquinhos lemos em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação mais um parecer de redação final do projeto de lei dessa vez 2837 de 2021 era um projeto do deputado Marquinhos lemos que autoriza o poder executivo a doar para o município de Guaranésia zona da mata o imóvel que especifica estes foram projetos que foram aprovados em segundo turno em reuniões anteriores não na reunião que nós acompanhamos ao vivo que agora então os deputados seguem votando esse texto final para poder encaminhá-lo ao governador que vai decidir se vai sancionar ou se veta trecho ou totalmente o texto votaram sim 31 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado ou parecer vamos passar as declarações de voto com a palavra deputado Bartô para declaração de voto obrigado presidente primeiramente aqui agradecer todos os colegas principalmente o presidente pela pautar o projeto e pela aprovação aqui de unânime 45 votos a favor nenhum contra a um projeto que visa estabelecer que licitações para os três poderes não pode mais ter bem de luxo ou seja somente aqueles bens comuns que sirvam a finalidade para o que deva ser comprado aqui é um recado claro para todos os poderes para todas as autoridades para todas as pessoas que venham servir o estado prestando os seus serviços em prol de um estado melhor e o recado fica de que a gente deve ter sim atenção ao que os nossos atos repercutem a toda uma população muitas vezes o administrador o gestor acaba se levando no dia a dia se levando por questões às vezes mesmo de mal aconselhado e acaba comprando algum bem algum bem mais supérfluo mais luxo um vinho caro uma lagosta e isso ali para ele no momento ele não tem a devida atenção e saber o tão danoso que gera para toda uma população um recado de ser diferente de se servir do estado ao invés de servir o estado então aqui clamo aqui deixo clamo não na verdade passo para todos os gestores públicos um pedido para que todos nós realmente saibamos que este papel de servir o estado é um papel muito nobre é um papel de representatividade é um papel onde várias vidas de um povo está sobre nossas mãos está sobre nossa responsabilidade então como que a gente ter uma postura mais humilde uma postura mais tranquila perante um povo passa um recado realmente de mais conforto para este povo que a gente representa então quando toda vez que teve alguma notícia algum recado alguma questão mostrando compras de bens de luxo por mais que a gente entenda que as autoridades estejam em certo nível ali de realmente de outro nível de acostumar com aquilo que está se usufruindo fica um péssimo recado para a população como um todo então acho que quando nós estamos tratando de estado quando nós estamos tratando de do que que a gente pode comprar do que que a gente vai nos servir do estado que a gente tenha muita atenção e muita cautela porque o recado fica muito forte para quem está lá embaixo e a gente sempre preza mesmo por aqueles princípios de posturas como humildade como moralidade e é esse o recado que a gente tem que passar também para os representados então fico aqui mais uma vez meu agradecimento a todos os colegas que compartilham disso também votando sim aqui e uma vitória para o povo mineiro então parabéns aqui a moralidade muito obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô a presidência encerra esta reunião convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião esta foi a segunda reunião extraordinária desta manhã hoje os deputados votaram com a presidência